Olivia Wilde é uma atriz, produtora e diretora americana popular. Ela apareceu em várias produções de televisão e cinema, incluindo The Ossie, The Black Donnelly's, E-Tron, Legacy. Ela morou em Washington DC durante seus anos de formação e depois mudou para Massachusetts, onde completou o resto de sua educação. Esta atriz popular é mais conhecida por suas sobrancelhas filinas, figura magra e voz profunda. Ela recebeu o estrelato internacional depois de aparecer em produções de televisão como The Ossie, e desde então recebeu vários papéis no cinema e na televisão. Alguns de seus filmes incluem Cowboys e Aliens, Intime, People Like Ussie e The Odds. Apesar de fazer grandes progressos na tela grande, ela continua a ter mais influência e poder na televisão. Ela está ativamente envolvida em uma série de esforços humanitários e é uma ativista política, pois é membro do Conselho de Artistas pela Paz e Justiça. Ela também era uma defensora de uma organização de eleitores de jovens chamada 18 em 08. Com sua beleza e talento arrebatadores, Wilde estabeleceu a referência para vários artistas futuros de televisão e cinema. Olivia Jane Coquibar nasceu em 10 de março de 1984, em Nova York, filha de Leslie Andrew Coquibar. Seu pai era jornalista e sua mãe era produtora e jornalista. Ela tem uma irmã mais velha chamada Chloe Francis Coquibar e um irmão mais novo chamado Charlie Philip Coquibar. Ela queria se tornar uma atriz desde os dois anos de idade. A família morou em Vermont por um breve período de tempo e um jovem Wilde frequentou a Georgetown Day School em Washington, D.C. Em 1995, ela interpretou Madalena em seu curta-metragem de estreia Encontro com Madalena. Mais tarde, ela frequentou a Phillips Academy em Massachusetts, onde se formou em 2002. Ela também estudou na Gaete School of Acting em Dumbly, Irlanda por um breve período de tempo. Sua carreira de atriz decolou quando ela interpretou Joel Goldman na série de televisão americana Skin, onde ela apareceu em seis episódios. Suas habilidades de atuação a chamaram a atenção e ela foi escalada como Alex Kelly em The Ossi, que foi uma série dramática americana de sucesso. Ela fez sua estreia no cinema como Kelly no filme de sucesso americano The Deal Next Door em 2004. No ano seguinte, ela apareceu em Conversations with Other Women, interpretando o papel de dama de honra. Em 2006, ela apareceu em três filmes, nomeadamente Alpha Dog, Bigfoot Chemecler School Ideas, e Turistas. No ano seguinte, ela foi vista em The Defend Life of Bob Z. Em 2007, ela voltou à televisão com um papel em The Black Donates. Ela então interpretou a doutora Remy Tirtan Adley na série de televisão House. Ela interpretou Remy Adley de 2007 a 2012, aparecendo em 81 episódios. De 2008 a 2012, ela foi escalada para filmes como Ficks, Irwan, The Ballad of J. Joe, The Next Three Days, Tron, Legacy, Cowboys e Aliens, The Change Up, A Tempo e O Manteiga. Em 2012, ela foi vista em um documentário intitulado Off the Sky e emprestou sua voz para séries de TV, como Robotikin e Tron, O Prison. Em 2012, ela também estrelou vários outros filmes, incluindo Deadfall, People Like U.S. e The Odds, o que tornou o ano extremamente ocupado para a atriz. Em 2013, ela foi vista em um episódio da série de comédia, The High Fructose Adventures of a Noi em Orange. Fazendo malabarismo entre suas atribuições na televisão e seus projetos de filmes, ela estrelou em The Incredibly Bart Vonderstone, Drinking Buddies, Prash e Fade Persson, em 2013. Em 2014, ela apareceu como protagonista no filme The Longest Week ao lado de Jason Batteno. Em 2014, ela também foi escalada para um episódio de American Dead. No ano seguinte, ela teve uma série de lançamentos de filmes como The Lazarus Effect, Unity, Meadowland e Love the Coopers. Ela dublou o papel de Charlotte na comédia de animação para adultos Bojack Orsema. Ela também desempenhou o papel de Olivia em cinco episódios da série de TV britânica Dowing. Em 2016, ela apareceu no filme Black Dog, Red Dog, e depois interpretou Devon Finestra em oito episódios da série de TV e Vinil. No ano seguinte, ela fez sua estreia na Broadway, interpretando o papel de Julia em 1984, que estreou no Hudson Theater, em Nova York. Em 2018, ela apareceu no filme aclamado pela crítica, A Vigilante, e depois desempenhou um papel de destaque em Life Itself. Este último foi avaliado mal e teve um desempenho ruim nas bilheterias. No ano seguinte, ela fez sua estreia na direção no filme Book Mama, que foi bem apreciado pela crítica e se saiu consideravelmente bem nas bilheterias. Ela foi destaque em vários videoclipes de vários artistas e emprestou sua voz para videogames também. Em 2019, ela foi escalada para interpretar Kate Scroogs em um filme de drama intitulado Richard Jevelle. Um de seus principais trabalhos até hoje é sua interpretação de Sarah Whitney em Bigfoot Chemeclés Cool Ideas, lançado em 2006. Dirigido por Scott Lell, a atuação de Wilde no filme foi apreciada pela crítica e ela ainda ganhou dois prêmios de prestígio por sua atuação. Atuando Seu filme de estreia na direção, Book Mama, foi aclamado pela crítica e lhe rendeu dois prêmios prestigiosos de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs e no Festival Internacional de Cinema de São Francisco. Olivia Wilde tem dupla cidadania Estados Unidos e Irlanda. Ela é vegana, estrita e ativista apeta. Ela se casou com um cineasta chamado Tom Ruspolim 7 de junho de 2003 em uma cerimônia privada em um ônibus escolar abandonado. Ela tinha apenas 19 anos quando se casou. Ela se divorciou de Ruspolim citando diferenças irreconciliáveis em 29 de setembro de 2011. No mesmo ano, ela começou a namorar o ator Jason Sudeikis. Eles ficaram noivos em janeiro de 2013 e têm dois filhos, um filho chamado Otis Alexander e uma filha chamada Daisy Josefine. Além de atriz, ela também é membro do Conselho de Artists for Peace and Justice e a CLU Office Southerly, Califórnia. Ela também apoia ativamente organizações, como o 18 em 08, Projeto Global de Pobreza e o Campanha de Alimentos Justos. Ela apareceu em um vídeo para Chime Fortiente Daguti, que aumentou a conscientização sobre as questões das mulheres no campo da justiça, saúde e educação. Feminista convicta, ela participou da Marcha das Mulheres em 2017 e 2018. Ela também participou de um PSA, criando conscientização sobre a Síndrome de Down no Dia Mundial da Síndrome de Down, em 2016.